Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? O que é isso que eu vou pedir pra vocês? Hoje galera, trago pra vocês Mais uma treinação pública, malandro Se vocês gostarem do vídeo, deixa o like de vocês aí Se não for assistir o meu canal, esquece os diários Galera, o meu canal vai ficar de 5 de jogos também Então não perde tempo, se inscreve aí, malandro E é o seguinte galera, estamos aqui na conta FranklinLS Conta pra sorteio Que vai ser sorteada agora dia 30 de setembro Na Twitch, certo? E os requisitos são Ser inscrito no meu canal no YouTube Ser inscrito no canal do Ramon, que vai estar na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado E me seguir na Twitch E lógico, estar no dia do sorteio O sorteio vai ser de noite, dia 30, tá velho? Então, essa conta pode ser sua, mano Ela tem 30 C4s no inventário No menu de armas E tem uns 200 Isis pra vender, alguma coisa assim, velho A conta tá lotada até o talo, velho Então vale muito a pena Vale, tipo, muito a pena mesmo, velho Sério E esse vídeo aqui é só pra divulgar a conta mesmo Vou estar tretando com os caras aqui agora Só pra mostrar a conta que pode ser de vocês Belezinha Que beleza, hein? Comecei o vídeo comum Muito bem, cara Pra quem não sabe, eu tenho muita sorte pra jogar em montanha, cara É isso, galera É o que temos pra hoje Beleza Tem uns carinha aqui querendo tretar também Espero que role alguma coisa boa, mano Sério Porque hoje em dia, vocês estão ligados, né? Achar a treta de sessão pública Tá cada vez mais difícil, velho Serião, velho Tá complicado, irmão Tá complicado, galera Nossa, tryhard, hein? É, né? É bom jogar com esses tryhard, cara Ai, tô sem... Sem munição, nossa Uma farofa isso aqui, velho Nossa, olha o cara aqui, velho Meu Deus, mano Meu Deus, eu podia ter pegado de metralhadora Tralhadora, mas não peguei, velho Olha a tristeza, irmão Nossa, velho O cara tá dando rajado em mim, velho E eu querendo tacar só um teleguiado nele, velho Toma Nossa Caralho, cara Tá puta, irmão Minha Nossa Senhora, hein? Dois a um pro cara, velho Dois a um pro cara E a casa tá caindo, mano A casa tá caindo O cara tá... Nossa, ele vai de sniper de lá, velho Sabia, mano Nossa, demorei muito pra pensar nisso, velho Nossa, irmão Minha Nossa Senhora Que desastre, hein? Que desastre, irmão Vou ter que puxar um tebs, cara Não tem condição, não, velho Fica a pé lá, né, bicho? Eu não consigo, velho Eu não consigo, velho Virar chefe Meu Deus, tá muito bugado Olha, agora que apareceu Nossa, velho Nossa Pronto Só um coletão E já era Vá, bora lá Agora que o cara tá puto, mano Mano, não tô mais acertando fazer rajada Também, eu nunca mais tentei, né Essa é a realidade Nunca mais tentei fazer rajada Mas não vou tentar fazer agora também O cara tá muito chupado fazendo rajada, velho Nossa Senhora Tá bom munição, velho Nossa, a polícia roubou minha kill, cara Eu odeio quando acontece isso Tipo, a hora que eu vou matar o cara A polícia vai e rouba kill, entendeu? 3x2, galerinha Pro homem O homem tá puto, mano O homem tá puto E eu também tô muito lerdo hoje Meu Deus Tô lerdo como? Ele pica, velho Nossa Senhora Será que você tá chegando perto dele sem lança, velho? Eis a dúvida É mais fácil ele me acertar uma lança do que eu acertar uma lança dele, velho Sério Se tem uma coisa que eu... Ah, mentira, velho O cara ocultou ele e veio atrás de mim, velho Olha esse moleque Que doente, cara Nossa, mano Ele é doente, hein Veio do lado da casa do cacete pra cá, velho Serião Que merda Ele tá se aproximando daqui Pra não pegar uma lança Bora lá Ele vai aparecer ali naquele bequimio, velho Nossa, o cara tá pra ali, velho Morreu 3A E o moleque voltou pro radar O Souza Luiz Souza Luiz é o nome da fera, irmão Ih, tá por ali, velho Olha ele ali Ih, tá imortal Não, tá não, tá não Tá não, tá não Tá de TBS, ó Tive a impressão de que tá imortal, mas não tá, não 2A0 pro cara, irmão 2A0 e contando Batado com um Pedindo pra outro Nossa, velho Sou muito ruim de teco Senhor amado Nossa, Luiz pegou ele, velho Nossa, Luiz pegou ele, velho Que merda, mano O cara tá roubando minhas kills, velho Ah, ele tá oculto, mano Tá explicado E eu também Meu Deus, hein Lerdice tá como? Mas eu nunca fui bom de teco, mano Então... Foda, né, bro? Tô ali vindo pra cá Vem, vem, vem cá, vem Vem aqui Tu jura que eu não tô te vendo, né? Jura Tu jura, né? Tá crente que eu não tô te vendo, né? Parabéns Cara, vem correndo na minha direção Na praia E acho que eu não tô vendo ele É uma grande fera É ele mesmo 4x3 no Punisher Bora lá Nem sei quem tá aqui perto, velho Mas acho que ele vai atrás do Punisher, velho Acho que ele tá perdendo pro Punisher Deve ter de TBS, talvez Nossa, velho Era o Punisher aqui, velho A gente tá vendo o Punisher Keep an eye out I need cover Let's go to hell 5x4 pro Punisher Tive que parar um pouquinho de falar aqui Porque a mãe veio aqui no quarto conversar comigo rapidinho Mas bora continuar a treta aqui Mano, eu não vou atrás do Souza Eu não quero Souza, eu quero o Punisher Só que o Souza vem se metendo aqui na treta Aí é foda O cara vira o placar em mim Tristeza Eu não consigo tirar essa polícia Desgraça de polícia Aí, velho, agora vai Agora vai Achei Toma Não se matou a tempo, né, safado Pera lá, velho Nossa, mano Eu levei O cara já nasceu tacando teleguiado em mim, velho Meu Deus Ele é foda Ah, ele desceu ali, velho Tentar ver se chegou mais perto Aí, tô chegando É Tá bom Ele tá na praia ali, aí Trocando tiro de sniper com o moleque Será? Ah, se matou Até peguei no machadinho Pura maldade, meu irmão Nossa, irmão Nossa, irmão Mas ele não passa Já se matou de novo, velho Será que tu vai nascer por aqui, pois é lindo Ou na rua Caraca, mano Porra, mano O cara tá se escondendo Aí, saiu da primeira pessoa Caralho, o negócio tá tenso aqui, hein, velho O cara tá se escondendo pra uma porra, velho Que isso, hein, mano Tá valendo a mãe isso aqui, é? Sabia não, velho Olha ele ali, velho Olha esse cara, irmão Olha esse cara, irmão Meu Deus, velho Esse cara tá muito louco, velho Ah, Souza Meu Deus, mano Caraca, bicho Esse moleque Sai daí, porra Desgraça, mano Saicão Meu Deus, cara Bagulho chato, mano O cara roubando minhas kills todas, velho Nossa, mano Já era pra tá com uns Bem uns 10 já Quase A 7 do cara E o cara roubando minhas kills lá Que nem um loucão Nossa, velho Que chatice Agora não é não, velho Agora não é não, velho Fugindo, velho Acho que não Olha ele Uma pedra aí, louco Toma Caralho, que nem é esse cara me atrapalhando, irmão Olha quem é, mano Olha quem é, irmão Meu Deus, hein Meu Deus Nossa Não morreu, velho Ah, meu Deus Tá foda, irmão Tá foda Tá duro Hoje tá duro A situação, velho Vamos embora Pega logo assim, ó Vai O cara inicia um ataque de gangue, velho Meu Deus O cara tá no ataque de gangue, mano Meu Deus E vai nascer na rua, provavelmente Vai nascer na praia, rapaz O cara ocultou de novo, velho O moleque ocultou de novo, irmão Meu Deus Meu Deus, hein Toma Toma O cara não morri nunca, velho Toma Toma Ah, meu Deus Era um NPC, velho Precisa que era ele, mano Nossa, irmão Olha o Souza, cara Olha que moleque sujo, mano Meu Deus Que doença, cara Claro, né Olha ele vindo, ele vindo ali Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus O boneco não trocou de arma e pulou, velho Caraca, bicho Meu Deus, mano Que jogo quebrado, velho Na moral, mano Jogo quebrado, irmão Sério Toma Nossa, velho Que merda Esse cara só serve pra atrapalhar mesmo, velho É só pra isso que ele serve, cara Não tem outra utilidade, mano Agora eu não sei se o outro cara saiu da sessão Não, ele tá aqui ainda, velho Mas sei lá o que ele fez, velho Ocultou, eu acho Sei lá Entrou no serviço O que que fodeu, né Literalmente Fodeu Deixa eu esperar vir atrás de mim essa pérola Mano Esse cara só serviu pra me atrapalhar, irmão E o pior é que nem é sacanagem, velho Só foi pra isso, mano Só pra me distrair com outro cara lá Que tava jogando contra mim Olha esse cara, mano Olha esse cara, velho Meu Deus Acabou O coto dele vai quitar da sessão Sabia Sabia, mano Sabia, mano Sabia, velho Bom, galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que o senhor... Opa, rapaz Que voltou ali, ó Deixa eu arrumar o meu pacacoelho agora Já ia encerrar, velho Mas eu vou pegar mais uma aqui Só pra empatar E, né Com esse cara também, velho Bora, bonequinho Capiroto Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ah Tá pegando jato, irmão Meu Deus, hein Ele fica grifando em mim, velho Meu Deus, hein Esse cara, mano Olha esse cara, irmão Se ele tiver de quatro minutos Eu tô muito ferrado Ah, o que parece, tá Deixa eu ver Não, ele não tá de quatro lentes, não Ele tá aí me caçando Esse puto Mas ele não vai me achar Se ele me matar aqui Eu já encerro, velho Porque Cara, tem que ter muito saco Pra essa merda, velho Coisa que eu não tenho Como é que esse porra Tá me vendo, cara Ah, é porque eu não tô oculto Por isso que ele tá me vendo Ué Como é que o cara me te veja, velho Nossa Eu pensei que eu tava oculto já, velho Mas agora que eu ocultei Ah Nossa, eu nasci muito longe Mas ele vai vazar aqui, é Cagão De jeito que ele é cagão Mas relaxa Que eu vou atrás Vou atrás desse porra, velho Vou pegar meu jato ali embaixo Vou atrás dele Fazer pelo menos uma killzinha Pra empatar E aí eu encerro Porque ele vai querer vazar a sessão Quando ele morrer pra mim Que nem o outro porra aí Pra lá Caralho Tem NPC em tudo que é lugar, irmão Espero que o meu jato não bata, velho Olha a dash que vai bater Aê, boa Consigo levantar a voa Bora lá Derrubar ele na lixeza mesmo É isso Olha a viagem que eu tô dando, velho Meu Deus Meu Deus Ele tá grifando ali no Doutor Agiota É um grifo é safado Sem vergonha Voar Voar abaixo aqui, né, velho Cessar e Q toda a sessão? Não Não Tá lá ainda Acho que tem uma galera quitando já, velho Agora ainda Agora ainda Esse cara, velho Você tá voando alto? Olha, parece sim Achei Já achei a fera Ah, meu Deus, cara Já tô usando tudo Meu Deus Pronto Tô dando uma missão impossível aqui, velho Uma missão impossível aqui Bora ainda Em busca daquilo de ouro Olha A missão Ele tá tretando contra o cara de jato ali, velho Ele caiu pro cara, velho Aí o outro cara Cara, o meu interesse não é nem se eu tocar É ele mesmo, velho Foda-se É ele Toma Já empatei Ah, me derrubou, velho Mas eu vou pegar mais uma aqui dele Porque eu sou escroto, velho Toma Bom, galera Esse foi o seu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like de vocês aí Se ainda não for inscrito no meu canal, mano Se inscreve A tretinha foi engraçada esse final, hein, velho Esse finalzinho aí foi engraçado, irmão Então é isso, irmãos Obrigado a todos Valeu, falou E até a próxima E até a próxima